olá viu bolinha azul cadê você cadê eu não tô dizendo hein começo tá indo o começo hein tá aqui em cima de começo hein não tô achando vem pra cá não tô achando hein ah bolinha vermelha bolinha vermelha ah bolinha azul aqui no começo bolinha azul ah entrei legal eu tô de vendo tô descendo a rampa hein tô descendo a rampa tô aí eu aqui ó tô aqui hein tô aqui ué miguel ó aqui ó que estande de erro hein ó miguel mano do céu como papai não vai abrir tá vendo de bem olha olha esse ó miguel aqui ó aqui ó ó o felipe ó ó ó ó aqui ó tem de câmera larenta vai pegando as amuleta ou eu vou indo pegando as amuletas também eu tô te copiando velho eu tô te copiando velho cadê você eu não tô de ah sei eu tomei um susto por que tem um papai noel aqui ah não é um papai noel um moço papai noel moço papai noel né olha aqui aqui miguel vem ver vem aqui ó aqui miguel vamo aqui ó tá aqui ó ó ó ó ó ó ó ó pronto teve um né miguel que isso mano mano do céu mano do céu ó ó não tô achando aqui ó aqui ó o corremão aqui ó também ó, aqui duas moedas uma ah, eu tô te vendo tô indo atrás aí ó, aqui embaixo ali ó aqui a moeda, que moeda olha que moeda é, eu deixei uma pra você ali aí mãe ó, mais aqui hein quase morre eu olha isso eu sei pegamos nós dois, né aqui, uma aqui ó pra mim é o que? parado? tô aqui tô perto de você hein pronto onde você, onde você pode fazer hein ó olha peraí que, peraí que eu vou pegar as moedas eu não sou novato cê é o que? cê é noob? eu? cê é o que? não não sou não hein peraí peraí eu te perdi de vista perdeu? perdi não tá me vendo? eu tô pulando hein onde cê tá? aqui ó eu pulando ó olha pra trás ah tá eu tô te vendo aqui ó tô te vendo e agora pra ele voltar lá pro nosso mundo hein e eu vou lá saber ó olha não veio isso hein que é isso mano? ô Miguel olha isso Miguel peraí Miguel o que é isso? ok eu tô de skate rana marini ali ó eu tô seguindo ele que é isso? zó fiquei preso Miguel você caiu no chão né não não caiu no chão não fiquei preso com o skate ó pega aqui ó já era ó nossa tá pega subido de nível subiu subiu tá pega morri cai de novo Miguel eu também tô ficando preso ô você viu eu caindo né ô qual é meu nome? ah cai de novo qual é meu nome do Roblox? Miguel meu é Wilson tá vendo meu nome? meu nome não é Miguel meu nome é Miguel Cristão Miguel 2016 Cristão aqui ó vamos aqui ó vem aqui ó aonde? aqui vem aqui dentro de mim hein aonde? vem aqui atrás ué eu não tô vendo aqui atrás? aqui ó aqui aonde? vem aqui atrás pra trás? aqui ae peraí vai ae vamos lá vamos dar um olé ae ae a neve e eu não vou lá também ô Lorenzo mas agora como a gente sai desse mundo? não sei vamos jogar outro jogo? bora vamos jogar os desastres naturais? vamos perder peraí deixa eu escolher um jogo aí eu te chamo pode ser? pode tá bom então eu vou escolher um jogo fiquem me esperando tá Miguel? tá e que aí tu vai entrar um em outro jogo? eu sei que você saiu eu saí hein aham você viu eu saindo? cadê o que jogo? peraí tá carregando? eu não tô vendo pronto você sabe o jogo da moto? que? a vermelha? que? o jogo da vermelha peraí deixa eu chamar peraí pode ver hein jogo do que? o jogo da moto vermelha que? o jogo da moto vermelha homem vermelha? homem vermelho não moto vermelha eu tô jogando moto vermelha? pode vir é moto vermelha vou mandar um convite então tá mandar um convite meu pai e daí? ainda não convida aí pode ir tá achando a moto vermelha? vou mandar um convite mandar um convite vem sair do jogo pode sair sair pronto segura a bolinha agora é eu dei minha ensaio peraí que eu vi seu convite toque oh vamos jogar desastres naturais hã? jogar desastres naturais? eu não tenho procura aí se você não olha o jogo da moto vermelha eu tô lá hein eu não tô de vendo hein natal desastre eu não tenho eu não tenho então procura entra no jogo do da moto vermelha então tem uma Ferrari hein eu não sei também qual é o nome do jogo peraí peraí que? eu vou entrar em outro jogo eu não vou entrar em outro jogo entra no jogo nada você sabe skate ainda? não não tô achando peraí que eu vou procurar qual é o nome do jogo qual é o nome do jogo mesmo? isso pega peraí 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 deixa eu só apertar o B aqui oh vamos jogar o jogo que eu sei deixa eu ver o nome do jogo hein ah eu não sei não não sei o jogo do nome do jogo não eu sei mas eu também não tô achando você sabe o skate o outro jogo de skate tem dois você sabe? e outro jogo de skate tem um dois tem dois tem dois tem dois jogos de skate hein tem dois dois? eu vou procurar escolhe o jogo aí escolhe o jogo eu entro é escolhe o jogo então eu entro visita aí Jurassic Park Jurassic Park Tycoon meu pai vai escrever aí Jurassic Park Tycoon tá bom entendo o jogo eu entendo na verdade que? hã? você que falou é o jogo do da bicicleta que? o jogo da mentira meu pai achou Jurassic Park ô Lorenzo me convida aí pra jogar tá jogando o Paulo? eita traçou aqui peraí ah ah peraí vamos jogar um jogo que os dois não tem eu tô jogando Jurassic Park Jurassic Park? é Jurassic Park Tycoon é então tá tá carregando hein meu também tá carregando meu já carregou fica parado no mesmo lugar tá tá bom esperando eu tô perto da minha casa eu tô esperando você é pra fazer é pra fazer seu parco seu parco e Jurassic Park é que tá entrando oh Lorenzo tô chegando aí eu já tô chegando no jogo entendi no jogo ah tô aqui ó vamos entrar aqui pra conhecer esse daqui é o meu tá nossa esse daqui é o meu vamos lá vamos lá quer ver o meu lá vamos vem aqui Ariel como você tá voando eu não tô voando ó eu não consigo passar do meu agora eu consegui passar eu vou passar por aqui ó tô chegando eu já tô aqui eu não fiz quase nada quase nada quase nada hein bebê eu já fiz quase tudo nossa tem um acampamento aqui tô indo ali tô chegando pior que você não fez quase nada mesmo tô aí do lado um chão eita aqui Miguel eu já tenho pronto cheguei aqui posso te ajudar será que dá pra te ajudar dá pra me ajudar ou não 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 dá não só dá pra pegar carne eu posso te ajudar é você pode te ajudar no meu né é eu posso te ajudar ainda tá com isso aí eu tô ó tá bom tá bom tá deu ação um coelhado agora vamos lá no meu vamos lá no meu eu não sei ó já vi lá peraí já ó aqui ó ó o que eu tô fazendo aqui melhor o que eu fiz hein aqui ó ó ó opa não vai tá mas não dá pra te ajudar eu sei o meu tá muito evoluído tá ficando lindo sim ó o meu bugou ô lorenzo o meu bugou o meu bugou você quer ver lá quero mano eu já tô com muito dinheiro mano vamos lá tô indo é aqui ó me segue vai seguindo aí ó as pessoas entrando aqui ó ah meus rapter estão com fome estão com fome peraí tá aí dentro pode entrar pode tem que errada aqui ah já deu já e o outro lá também tá pega deu alguma coisa de errada aqui deu deu no seu jogo deu ah tá agora sim eu vi pronto o que é aquilo ali aqui ali vem aqui atrás é o cara daquele peraí não isso aqui peraí pronto o que onde cê tá vem aqui ai eu não consegui de ajudar aqui ó aqui eu tô vindo aqui ó isso aqui isso aí é uma caixa pra comprar de dinheiro real mentira é dinheiro real ah não não é não sim é não é secavar isso daqui ah tá nem quase ligado ligado a primeira visão cadê eu cadê ali ligado a minha visão o que isso ó aqui ó aqui dentro eu não consigo fazer isso ainda ó miguel recolher lixo no chão ó vem aqui miguel esqueceu de que recolher que esqueceu olha aqui ó vem aqui cadê você eu não tô tá me vendo aqui ó aqui ó tem que ser seu ó ó esse episódio de carne ó oh podem ter aí outro jogo pode ter aí outro jogo em outro jogo aham ah o jogo de futebol escolhe o jogo depois pode seu jogo de futebol pode então eu vou sair aqui do jogo peraí não peraí peraí deixa eu falar que pode falar pode eu queria o jogo que fica aí então eu escolhi o jogo vai fica fica tu fica parado tu fica escolhe o jogo aí eu te chamo pode ser tu colocou a cotizinha pra mirar entendo entendo do de futebol deixa eu ver tu acho que é será que dá pra jogar Minecraft pode ser do zumbi o jogo do zumbi será que dá pra jogar Minecraft pode ser quer jogar Minecraft bora 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 saí do roblox saí você tá me copiando eu saí do roblox eu também saí do roblox agora agora tô indo Minecraft dash eu também tô entrando no Minecraft miguel tô entrando no Minecraft também o Lorenzo que o deu o minecraft deu errado eu você tem fogaz fogaz eu tenho não você tem futebol o jogo de futebol roblox deixando roblox agora tô no roblox minecraft ué vamos jogar minecraft e depois vamos jogar roblox seu aham entrando roblox vai entrar no roblox então vai gente eu tenho um relógio relógio do homem areia tá entrando roblox tá entrando já entrei espera tá bom ó vamos ir no mundo no mundo em que mundo peraí deixa eu escolher aqui deixa eu carregar sempre você escolhe o mundo né é eu posso escolher pode bruke heavy quem é bruke heavy que é o nome do jogo escreve aí eu não sei você tem bruke heavy não eu tô achando aqui eu não tenho você tem bruke heavy ah vamos jogar outro jogo então entrou no jogo ainda não vou escolher um jogo aqui pra nós dois jogar eu eu quero escolher pode escolher eu falei bruke heavy cadê eu não tô achando você tem horário horário sendo policial que sendo policial eu tô jogo hein polícia ladrão é polícia ladrão polícia ladrão tá é você escolhe você tem eu não ah duas do babão e duas do babão você tem eu não posso jogar não não você tem mini simulator tá bom você tem mini simulator você sabe os pets o jogo de pets o jogo de cachorrinho de adota adota pet é sim sim adota pet achei achou vamos jogar o jogo adota pet é adota pet né você sabe que tem um cachorro de adota pet um cachorro bravo eu já tô entendendo adota pet eu também tá ouvindo a música eu não é aí que tá carregando não eu cheguei olha aqui cadê você eu não tô já achando fica parado porque eu tô ainda carregando um gato carregando aí eu tô um gato carregando eu tô um gato ué cadê você eu não tô já achando eu tô um gato tá ruim tá ruim tá ruim cadê você eu não tô achando você é um gato ou um cachorro tô nada ainda peraí fica parado tô parado selecionando minha cor eu tô desesperando tá rolando a música agora vamos peraí meu jogo bugou ah bugou ah agora foi cadê você entrou no caminhão já você tá no caminhão eu acho que eu não eu acho que eu não entendo o mesmo jogo que você já miguel eu vou embora eu fui junto com o caminhão venda Eu acho que eu não tô na do tapete. Não, eu tô. Você é um pet? Eu sou um pet. Na capa tá escrito Adote-me? Adote-me cachorro. Adote-me cachorro? É. Um cachorrinho tá na capa? Eu sou um gato. Eu sei, mas um cachorro tá na capa? Eu tava no caminhão e agora eu tô no pet. Cadê o táxi? Ô, bora jogar teu jogo? Do... Eu saí. Se qualquer um dos jogos saiu, eu entrei. Furrou? Cadê você? Tá lá no começo? Sim. Eu até que eu... Na verdade eu nem sei no jogo. Tá bom. Vamos jogar outro. Do dinossauro? Não, Brookhavening. Não tenho. Quê? Eu não tenho. Você tem o jogo do gato? Não. Ô, de zumbi. Ô, de zumbi? Tem ou não? É. Que jogo de zumbi? Não sei, peraí. Tá em três. Quê? O jogo de zumbi? De matar ele? Não. Não posso. Ô, procura aí. Tem mais. Procura aí outro. Survival. Pode ser o gato de ajo. Dá pra pesquisar. Ó, pode ser o mande ajo gato. Dá pra pesquisar o jogo, tá? Ô, pai. Pode vir aqui. O Miguel tava falando uma coisa. Fala aí, Miguel. Fala aí. É, bora jogar. Survival. Survival. Eu sei que você não tem, mas dá pra procurar o jogo. Entra no jogo. Entra no jogo. Para ele entrar no jogo, que eu entro. Entra no jogo, que eu entro. Que jogo? Que jogo? Que jogo que você quiser jogar. E? Escolhe o jogo. Escolhe o jogo. Eu escolhi Brookhavening ou Survival. Grave aí. Survival. Já entrou o jogo, já? Ainda não. Peraí que eu vou entrar no Survival. Tá bom. Você vai entrar no Survival? Podendo? Sim. Entrou? Ainda não. Peraí que eu tô entrando no Survival. É dos desastres naturais. Lorenzo? Tá entrando. É o caso de pegar fogo? Que? Que? Não, é o... É o caso de pegar fogo ou não? É aquele lá, o... Tem chuva de meteoros. Cadê você? Eu não tô de vendo, hein? Tá entrando? Tá aqui em cima, hein? 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 Não, eu não tô ali. Eu não tô ali, hein? Eu não sei quem vai, velho. Eu não sei, hein? Cadê você? Eu não tô de vendo, hein? Tá aí embaixo. É, eu tô aí em cima. Sobe escada. Aí, 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 aqui, ó. Aqui, Miguel. Onde? Aqui. Pulei. Pulei pra eu ver. Cadê você? Pulei pra eu ver. Pulei pra eu ver. Eu tô de vendo. Pulei pra eu ver. Tô de bexiga verde. Tô de bexiga verde. Tá de bexiga verde? É. Você tá no desastre? 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 Parque? Não. Survival. Survival. Eu tô. Survival dos desastres naturais? Sim. É. É isso? É ou não? É? É? É. Oh, meu nome é Miguel Cristão. Se você ver eu sobrevivendo, você tá no jogo. Mentira. A casa tá pegando fogo, bicho. Oh, não tá de ver. Eu não tô no seu jogo, Lorenzo. Acabei de perceber. Você tá no meu jogo? Não, é Survival dos desastres naturais. Eu tô. É naturais. É naturais. É aqui mesmo, Totô. Ué. Eu tô no Survival. Os desastres naturais? Isso. No jogo do... Tá me vendo eu pulando? Peraí. Eu entrou na escola. Eu não tô te vendo. A casa tá pegando fogo? Não. Eu tô numa escola. Escola? É. Naturais. Ó, esse é um jogo que a gente sabe. Entra no jogo do skate, de novo. Ah, agora eu tô jogando o Survival. Entra no jogo do skate, de novo. Ai, de novo. Sim. Ai. Eu ia no chão mais alto, né? Tsunami. Tsunami? É, tsunami. É, tsunami. Tsunami. E o jogo do Sonic, você tem? Não. O tsunami tá bem. Você entrou no jogo do skate? Ainda não. Eu tô jogando aqui. Survival. Vamos entrar no jogo do skate? E agora... O Sonic eu tenho. Mas deixa eu terminar aqui. Pronto. Pronto. Eu tô entrando no do skate. Oi, a casa tá tremendo, o bicho. Já foi, já? Só foi um tsunami. E já acabou. Olha lá o tsunami. Opa, escreve o jogo aí. Do Sonic. No jogo do... É Sonic? Entra no jogo do Sonic. Do Sonic? É. Você tem? Você tem? Eu tenho. Eu também. Mentira. Bicho, peraí. Tá bom. Peraí que bugou aqui o meu jogo. Tô entrando. A capa tem o Sonic. É um jogo do Sonic? Ah, na capa tem o Sonic e o Knuckles. É pra eu não. Não sei. Eu não sei. Ah, então não é. Meu pai tá escrevendo agora. É o Sonic. Peraí, me espera aí. Espera no meio. É o do... Do Natal. Do Natal. Você tem? Do Natal? A minha capa tem o Natal. Não sei se é. O mesmo jogo. Sonic azul e vermelho. Hã? Esse aqui é o Knuckles. Tem o Sonic e o Knuckles. O Knuckles. Na capa? É. Ah, então eu tô no... Eu tô no seu jogo. Espera aí. Tá o Sonic azul e vermelho. Já entrei. Peraí. Peraí que... Fica no meu. Fica no meu jogo. Fica no jogo. Eu tô no jogo já. Ué. Fica em. O Sonic. Fica. Onde você tá? Eu tô no jogo do Sonic, ué. Não, mas onde você tá no jogo do Sonic? O meu pai escreveu, ué. Não, mas onde você tá no jogo do Sonic? Não, mas onde você tá no jogo do Sonic? Fica no seu. Fica na capa. Fica na capa. Fica na capa. Você tá aqui no meio. Você tá no que jogo? Não, você tá em que parte? Que jogo? É o Sonic, ué É o nome do jogo É o nome do jogo Você tá de que? Você aperta a bolinha Ó, manda um convite e você aperta a bolinha É, segura a bolinha Pra não aparecer você aperta a bolinha e segura Tá legal E ó, tá tudo bem com a fé? Sim, volta pro meio Pro meio do jogo Onde você nasceu Olha eu Eu já tô no jogo Olha você O quê? Olha você, eu tô de medo Ah, você aqui? Fica no meio Eu tô de medo Eu tô de medo Fica no meio Eu tô pra frente, hein O que eu não peço? Olha pra trás Olha pra cá Eu sei, mas eu tô entendo no jogo Eu tô entendo no jogo Cadê? Cadê você? Tá no meio Olha você aqui Olha você aqui Ô Miguel, olha a velocidade minha Olha a minha velocidade Quer ver? Olha isso Ô Miguel Você corre muito rápido Você corre muito rápido Eu não corro É fácil eu ter talento, ué De... De... nasceu assim o limite? Ô, me espera Eu tô de medo Eu tô de medo Eu ainda Não Eu tô correndo Você foi onde? Eu tô no meio Eu tô correndo, ué Eu tô no meio Eu o que? Ah, tá Tão correndo, ué Ô, e você aperta... Um... Se você aperta o A Olha onde eu não peço Vem aqui É isso, ó Quê? Que? É assim, ó De você aperta o A Ou você vira Eu sei Certo aí, desculpa Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem Ó Ó De você... Olha a minha velocidade Que eu pulo, ó Tá escuro Pera aí, Lorenzo Volta aqui Ó Me segue Você sabe que eu não posso ir muito rápido Ó Eu corri muito rápido, hein Ó Passa Eu sei que você corre O que é isso aqui? Hã? Sei que você corre Cadê você? Eu não tô ouvindo Nossa, eu aperto aqui Aqui, ó Você tá correndo mais rápido, hein Vamos aqui, ó Vem aqui Vem aqui, mano Aonde? Aqui, ó Vem aqui, Tutu Ah, não tô te vendo Onde você tá? Aqui, ó Aqui, ó Você tá me vendo? Eu tô Olha aqui, ó Ah, tá Vamos lá Vamos devagar, hein Vai devagar Vai tutu assim, hein Ó Ó É onde? Eu tô esse, ó Você pode me ajudar a ficar no levo que você tá Que isso? Eu queria um tône aqui, eu queria ficar um tône aqui, hein Vamos lá Eu também não tenho nada Ó, tô indo, ó Tô indo um pouquinho rápido, hein Ali, ó Vamos ali, ó Do túnel Oh Vamos aqui, ó Vamos aqui, ó Tá muito rápido É claro que eu peguei bastante, né Peraí Peraí É, não dá pra eu comprar o sono aqui, não Ah, perdi você Tome Passei E aí, ó Aqui, ó Vamos aqui Não, Lorenzo Vem aqui Vamos lá Peraí que eu tô começando esse negócio aqui, ó Tô aqui em cima de novo Vamos acertar Vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos aqui, ó Vamos lá Aqui Aqui, ó Aqui, ó Vem aqui Vem aqui Vem aqui Vem aqui Ah, você tá aí? Vamos lá Ô, Lorenzo Você tá indo muito rápido É que eu peguei muito isso aqui Você tá em que nível? Não sei Eu tô 3 e 8 3 e 8? Muito rápido 3 e 8? É, 3 e 8 58 Tá no nível 68 Não tinha Eu? Aham É Peraí, Lorenzo Você Lorenzo, você tá indo muito rápido Eu tô na ponte, você tá me vendo? Não Vem aí, ó Você tá na ponte Aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Não é assim, ó Você tá me vendo? Você viu eu pulando, né? Ah Ah, não É, eu vou separar Cadê você? Tá aqui, ó Tá de movimento Cadê você? Ah, desculpa Vamos aqui, vem Oh, meu Deus do céu Aqui, ó Só vem aqui, ó Ai, Deus Cadê? Cadê? Perdi de vista Cadê você? Eu tô na... em outra ponte Em outra ponte? Quero pra você mexer Cadê? Não, não Я não tô muito achando Evolui Eu tô achando Ué Ué, você vai ter que me procurar E aqui em você E aqui eu sou lento Mas eu tô ficando muito rápido Olha, tem uma joia aqui, mágica É a dourada Sim é É a dourada É de algum lugar É a dourada Você vai ter que me procurar agora Eu também te perdi Você vai ter que me procurar E agora, né? Vixe Vixe, você vai ter que me achar agora Já vou fazer o loop Eu não sei fazer o loop Eu? Eu? Mano, tem um monte de gema onde eu tô Uma dica Um monte? Você passou na minha frente Mano, você passou na minha frente Mano, você passou na minha frente Total, você não missed Nossa Boa, cheguei muitos deiros Mano, não to me achando tá me achando, você passou na minha frente eu tô te vendo eu tô te vendo eu tô te vendo o desafio, você vai ter que me achar eu tô coletando poeta eu mudei de nível eu também vou mudar agora eu tô um pouco rápido você não sabe onde eu tô eu saí desse jogo eu tô no começo eu tô no começo você tá no começo? eu tô deixa eu achar o começo aí vou botar tudo de novo olha você aí olha você já quer ver? olha eu meu Deus do céu eu não consigo pegar nenhum aqui eu não tô rápido com o suficiente você me perdeu de novo 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 eu vou botar tudo de novo escra, Covid eu vou botar tudo de novo você me perdeu de novo e vamos lá olha eu vou botar cortar tudo de novo que? Quê? Cadê? Você não tá me ajudando? Uma dica, eu tô em uma das pontes. Eu tô na ponte que você pulou uma vez. Ah, eu tô naquele buraco lá. Tô naquela parte que a gente sempre tá. Tá bom. É, tá bom. Tá, pega. Os minérios estão regenerando nessa parte. Eu tô muito rápido. Eita! Que isso, mano? Eu tô coletando gemas. Meu Deus, eu vou coletar um monte de gemas. Ah não, mentira. Cadê? Cadê você? Nossa, eu acabei de cair, mano. Eu acabei de cair. Lago? Tô na ponte de novo. Ah não. É sério. Meu Deus do céu, você não tá... Você tá ali, você pode andar na água também, né? Você tá na água? Eu passei na água, agora eu tô... Eu vi você. Eu achei que eu vi você. Você fez um loop? Eu vi. Ah, então eu vi você. E esse? Aqui? Tá, poxa. Você passou muito perto de mim. E eu acho que você tá muito longe. Mano, eu vou te dar um monte de dica. Você não tá mexendo muito. Mano, eu achei um loop gigante. Ah não, eu acho que eu tô voltando pro começo. É, eu tô voltando pro começo. Lorenzo? 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 Vamos ter um começo. Ah, sei. Ah não, eu tô ficando. Você não tá me vendo não? Ô! Eu vou me revelar onde eu tô. Eu vou me revelar onde eu tô. Eu vou me revelar onde eu tô. Na ponte de novo. Na ponte de novo. Na ponte. Na ponte. Na ponte. Ah não. É sério. Peraí que eu vou ficar muito escondido. Mano, eu tô muito escondido. Mano, eu tô muito escondido. Mano, você tá ferrado. Tô num lugar aqui desconhecido. Mano, eu tô num lugar desconhecido. Música Música Meu Deus do céu. Tá no começo? Ah, eu tô te vendo mano. Tô te vendo. Pesci, como você me viu? Eu tô coletando aqueles negócios lá. A moeda do Sonic? Do Papai Noel. Eu não tô chegando nem na metade do negócio. Não. Eu não, do céu. Eu tô no começo, hein? Você tá onde? No começo. Eu também tô no começo. Mentira. Me espera aí que eu tô no começo. Esperamos você, hein? Ah não, acho que eu não tô no começo, não. Ah, tô sim. Mano, eu vi você. Mentira. Ah, você aí. Tome. A ver você vai ficar me seguindo, né? Que isso? O quê? Ô, Miguel, eu vou apertar o X. Tá bom. Olha pra mim. Aperta. Eu também não tô te vendo, Lorenzo. Ah, eu tô. Olha eu aqui. Cadê? Olha atrás. Olha atrás. Tô te vendo agora. Olha aqui. Tá pra aqui? Tá pra coxa. Mano, passou um Tails aqui na minha frente. Hã? Passou um Tails na minha frente. Nossa. Passou um Tails na minha frente. Nossa. Passou um Tails na minha frente. Tá bom. Cadê você? Você também. Eu tô perdido. Tô perdido. Ah, não passou um Tails na minha frente. Não, não passou. Ferrou. O Dentro. O Dentro, onde você tá? Bora jogar outro jogo. Onde você tá? Vamos jogar outro jogo. Ah, boda. Bora lá. Cadê? Saiu. Tô. Eu torci. Saiu. 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 Eu também. Bora jogar outro jogo. Vamos per... Pera aí. Deixa eu apertar o B aqui. Vamos escolher outro. Agora eu disse que eu roubo o bloco. Ele igual por quê? Vai jogar Minecraft? Sim. Eu também, uai. Vamos escolher o meu mundo. Você consegue escolher o meu mundo? Porque o Minecraft não vai dar pra jogar junto. Porque tem que ter o Game Pass. Eu tava tentando jogar Minecraft com o meu primo. O... Não deu? Só pode ter Game Pass. E agora? Não sei. Mano, você tem o Lego? Lego Jurassic World? Não. Quê? Não. Não. Você tem o Lego Batman? Lego Batman aqui em casa ou o Geogame? Geogame. Geogame? Aham. Não. Tem o... Tem. Tem o futebol. O futebol também não tem. Você tem Lego Marvel? Não. Você tem Lego Move? Não. Você tem Minecraft? Minecraft eu tenho. Você tem Roblox? Tenho dois. Roblox eu tenho. Ô, bora jogar outros jogos. Você joga um e eu jogo outro. Você joga um e eu jogo outro. É... Pode... A gente vai bater um no papo aqui. Tá bom. Eu tô no meu FIFA 19. Eu sou o Steve. Você vai jogar uma partilha aqui no FIFA 19. Você deu mensagem? Quê? Você deu mensagem pra mim ou não? Quê? Eu acho não. Eu nem fiz com as mensagens. Nossa, eu tenho muito mundo. Eu tenho muito mundo. Eu tenho bastante, ué. Quantos? Não sei. Quê? Não sei. Seis? Seis? Como fica no criativo? Você tem seis mundos? Seis, é. Como fica no criativo? Eu não posso jogar Minecraft. Não dá. Peraí. Peraí, Miguel. Ô, pai. Como fica no criativo Minecraft? É. Eu não sei. Peraí. Criativo. O Miguel tem e eu também tenho. Criativo, hein? Criar aqui, ó. Não, não. Criativo. Uma. Play aqui, ó. Papai. Vem aqui. A Minecraft tá dando um problema mais no vídeo. Ele vai jogar Minecraft. Minecraft. Sim? Eu vou ir a criativo, pai. Peraí, que eu vou tentar entrar no Minecraft. Tá bom. Aqui, pai. Aqui, é isso. Não, é isso. Não, não, não. Sei. É o Lorenzo. O quê? Eu tô te esperando. Eu queria ser um mundo sem árvores. Foi aí? Peraí, que tá aí. Foi aí, Miguel. Peraí, que tá carregando. Eu vou... Peraí, peraí. Foi aí, Miguel. O quê? Foi aí, Miguel. Ou não? Eu não tô nem entrando aí. Tá carregando? Não, eu tô fora do Minecraft. Meu pai vai mandar um convite. Vai mandar um convite? É. Peraí, não manda, não. Já mandou. Já entrou no Minecraft, já? Não, é porque a minha Minecraft tá dando problema. Manda outro convite. Manda outro convite. Outro, outro. Você já conseguiu entrar no convite? Você nem mandou ainda? Mas eu tô entrando no Minecraft. Hã? Eu tô entrando no Minecraft. Tá bom. Aí a gente vai ficar em tubo? Eita! Eu tô deitado. Calma. Vou jogar lá, hein? Eita! Tem a larva aqui pegando fogo, bicho. Quê? Tá pegando fogo o meu Minecraft, bicho. Hã? 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 Tá pegando fogo lá, lá a árvore. Ah, eu preciso de tomar isso. Nossa! Meu Deus do céu, velho. Eu nem entrei ainda no Minecraft. Mentira. Hã? Pronto, eu tô enterrando. Como caiu essa lava daqui? Hã? Não, eu tô falando, eu não, eu não vi. Como que essa lava caiu aqui? Olha, tá pegando fogo, bicho. Apagar. Pega lá. É, só pode se silenciar. Eu não tô apando a boca no micro da carne, não. Tô entrando. Tá bom. Tô esperando você. Conseguiu entrar? Ainda não. Meu jogo tá lento. Tá bom. Jogo tá lento? Sim. Ah, é daqui de cima, hein? Pronto. Eu nem entrei no mundo ainda. Nenhum mundo. Meu Deus do céu, tá demorando muito. Já tá ruim, olha lá. Ah tá, agora tá entrando. Finalmente. Meu já entrou já. Você tá em que mundo? Você entrou no meu convite? Você entrou no meu convite? Você quer ver? Tenta entrar no mundo que eu entrar. Quando eu avisar que eu entro no mundo, você... Você tenta entrar. Pera, como eu entro no mundo dele? Pera aí. Cara, ele já entrou? Você já entrou? Ainda não. O seu manicure tá lento, né? Tá lento ainda. Tá lento. Ainda não. Pera aí que falta três minutos. Tá bom. O meu já carregou. Já carregou rapidinho. Não é lento. Você é lento. Mas não carregou é nada. Tá em cima da montanha. Mas não carregou é nada. Quebramos a folha. A folha. 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 O meu não carregou é nada. Nada. Ai, pena, hein? Folha. Tô pegando folha. Tá pegando folha? Folha. Agora tá carregando. Girassol. Pronto, carregou. Girassol. Tô pegando girassol. Pegou ou foi? Tá entrando. Mentira. Não entendi nem. Tem uma caverna. Uma flor azul. Olha o ventinho. Ok. Tá entrando em flor. O que você tá falando aí? Entrou pelo meu convite. Você entrou no meu convite? Você viu? Não. Você fez o mundo. Entrou aí? Eu nem entendi ainda. Ah, não. Você tá de brincadeira, né? É sério. Não, tu tô entrando. Tá bom. Entrei. Entrei. Que convite que você mandou? Olha aí. Aperta a bolinha. Aperta a bolinha de cima. Apertei. Olha aí o convite. Tô vendo nada de convite. É. Tem que entrar no meu mundo. É sem árvore? É sem árvore? É sem árvore. Tenta entrar no meu mundo. Já tô entrando no seu mundo. No meu mundo criativo? É. Eu vou entrar depois. Tá pra entrar, pai. Tô entrando. Não tá entrando, não. Não? Não. Eu mandei. Olha lá. Mandou. Eu não sei. Eu não sei. É. Fazer o convite. Ô, papai. Papai. Vem aqui. Você mandou? Dá, dá, dá. Dá o controle. Dá o controle, pai. É porque eu não tô conseguindo ele tá no convite do... Lorenzo. Como entra? Como entra? Lorenzo, manda de novo. Vai, manda de novo aqui, hein. Vai, manda de novo. É, o convite. Peraí, ele vai mandar. Não faz pra ver. Vai entrar. Foi aí? Foi aí, Miguel? Sim. Peraí, que eu vou entrar. Peraí, que eu vou entrar. Peraí, Miguel. Peraí, Miguel. Peraí, que é antigo. Antigo. Eu tinha? Sim. E agora? Foi? Não, tô falando com o meu pai. Não, tô falando com o meu pai. Ah, meu Deus. O Lorenzo tem qual? O Lorenzo tem qual? Você está usando o antigo? Não! Ele está falando que não. Qual que você deu para ele? Porque ele é o antigo. O Lorenzo tem que fazer uma picareta. Papai, dá para fazer uma picareta. Tem. Mais novo, mais velho também. Mais novo. Mais velho. Vamos fazer uma bancada de trabalho. Está entrando Minecraft? Se não tiver o mesmo... O Lorenzo tem que fazer uma brincadeira. O Lorenzo tem que fazer uma brincadeira. Mas por que? Mas... Tem que ter o game fast para jogar. Tem que ter o game fast. Então não vai dar para jogar? Tem que ter o lado. Manda um convite para ele. Eu não sei. O Lorenzo. O que? Vou te mandar um convite. Tá bom. Abaixa. 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 O que? Manda de novo. Manda? Manda de novo. Manda de novo. Convite. Vou mandar. Ele vai mandar. Já mandei. Abaixa. Quem está lá? Abaixa. 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 Você não Swedish. Abaixa. É com certeza de novo. Não tira. Não tiraятão. Abaixa. Tambaуется. O que? Abaixa. É a... Eu tenho uma outra versão. Você tem a... A que eu não tenho. Hum... E agora? E agora? E agora de fazer? Não sei. Agora eu sei chorar. Espera aí, Lorenzo. Eu vou tirar do fone. Vai tirar o fone? Ai! A aranha de matou, ué. Fica aí. Ah, a gente vai no mundo... Miguel? Tchau. 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 Entra no jogo Entra no jogo? Então Depois eu entro depois Não é jogo, é aplicativo Por que? Eu sou Steve ou eu sou... Estava na assistida Olha, estão vendo Orelha O que? Eu estou assistindo aqui Está vendo eu? Não, eu estou assistindo Está vendo meu mundo aí? Miguel, está vendo meu mundo? Celular Miguel? 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 Não, não, não. 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 Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. E nem um diamante. Miguel, não, 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 não. Meu TNTs, da Lourenço. Caramba, meu mundo? O Arsico tem uma viúla. Hã? O Arsico tem uma viúla. 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 Obrigado. 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 O que é bloco? O que é bloco? O que é bloco? Pai, quer jogar agora? Hum... Quer mais jogar mais? Quer dormir? O Miguel nem sabe o que sair também Ele já saiu? Ele já saiu, vai almoçar Vai adiantar? É Um descerco O padre também O Miguel O Miguel Música Número Música Número O que é isso?